Gente, mas aqui em Três Lagoas, o município também ainda não atingiu a meta de vacinação contra a gripe, viu? Contra a gripe influenza H1N1, muitas pessoas ainda não tomaram a vacina contra a gripe. A procura pela vacina influenza A H1N1 neste ano tem sido bem menor em relação a 2020 e 2019. O município tem vacina suficiente para imunizar a população, mas as vacinas têm um prazo de validade, até março de 2022. A coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja, fala que a baixa procura é preocupante. Com certeza está menor, até porque nós não tínhamos no ano passado a vacina do Covid disponível, as pessoas aderiram maciçamente à campanha de influenza, por acreditarem que a vacina da gripe iria protegê-las também contra o Covid. Então, nós conseguimos ultrapassar 100% das metas naquele ano, ou seja, no ano passado. Esse ano a procura está realmente bem menor, o que nos preocupa, porque a gripe é uma doença real, o vírus está circulando no país, também no município, é um vírus que está aí já há muito tempo. Então, se pega um indivíduo suscetível, ou seja, não vacinado, essa pessoa pode sim vir a adoecer. Três Lagoas vacinou, até o momento, mais de 29 mil pessoas contra a influenza H1N1. Parte dessas pessoas imunizadas não integram o grupo prioritário, que aqui no município passa de 39 mil. Quando a gente fala da influenza, a gente fala de um grupo prioritário que é um pouco menor do que o próprio grupo prioritário para a vacina do Covid. A gente, o nosso grupo prioritário para a vacina da gripe no município é 39 mil 855 pessoas. Até agora, compareceram 22 mil 717, ou seja, nós estamos ainda com uma cobertura de 76,2% para a vacina de gripe nos públicos prioritários. Embora ela esteja até aberta a toda a população que tem interesse, mas a gente conta como grupo prioritário as gestantes, os idosos, as puérperas e as crianças menores de 6 anos. Então, na verdade, esse público tem uma procura baixa. O mínimo que o Ministério nos preconiza é que a gente consiga os 80% de cobertura, que ainda não foi atingido aqui em Três Lagoas. A coordenadora do setor de imunização fala, inclusive, sobre a importância que a vacina tem em relação às cepas que a imunizante é capaz de proteger, como é o caso da H3N2, que atualmente já afetou mais de 6.500 pessoas no Rio de Janeiro e a possibilidade de que a nova cepa possa surgir em Três Lagoas. A vacina disponível pelo SUS, a gente chama trivalente, ela protege contra a gripe B, influenza B, que é a gripe comum, H1N1 e H3N2. São essas três cepas diferentes que estão disponíveis na vacina. Esse surto do Rio de Janeiro é exatamente H3N2. É uma das cepas que a vacina protege. Então, quem não tomou realmente está perdendo de se proteger. E nós sabemos que, a partir do momento que surge um surto numa determinada cidade, essa questão de globalização dos aeroportos, da nossa fronteira livre, por conta das indústrias, a gente recebe gente de todo o país e também do mundo. Então, a gente sabe que estamos, sim, vulneráveis a receber esse vírus aqui. E quem não estiver vacinado pode, sim, vir a adoecer. Obrigada. Obrigada.